Vem comigo, vamos dar um pulo até capital, Campo Grande, porque por lá nós vamos acionar aí o nosso repórter Gerson Wassoff, que está na Câmara Municipal, nesta segunda-feira teve a audiência pública para falar de educação especial. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao TVC Agora. Opa, Israel, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Exatamente, está sendo realizada, ainda está em andamento aqui uma audiência pública para ser, então, discutida a situação da educação especial aqui em Campo Grande, tá? Essa audiência pública, ela foi convocada pelo vereador professor Juari, ele aí que é presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, e essa audiência está sendo mesmo um pouco mais longa que o esperado. Ela teve início às nove horas, ela teria aí o encerramento agora perto das nove horas, mas então ela está se prolongando, porque muitas pessoas estão falando nessa audiência. Eu conversei aqui com o vereador professor Juari, conversei também com outros vereadores, eles disseram também na audiência pública que hoje o ato deles, a principal ação feita nessa audiência é para escutar. Então, entidades, organizações, familiares, mães e pais de autistas e crianças especiais, e também líderes aí de diversas ações e também ONGs, estão utilizando essa audiência pública para falar sobre os problemas e darem também a sua reivindicação sobre o que eles tiveram para a educação aqui de Campo Grande, tá? Uma dessas pessoas que eu conversei é o Alexandre Figueiredo, ele é coordenador estadual do movimento Orgulho Autista Brasil, ele é o coordenador desse movimento aqui em Mato Grosso do Sul, e ele disse então que várias audiências foram realizadas no ano passado, nós tivemos aí várias audiências sobre esse tema de educação especial também, e nada foi feito, tá? Ele disse que entre as principais reivindicações dele, também de diversos pais de autistas aqui de Campo Grande, é mais contratações, é a abertura de concurso público para efetivar profissionais, e esses profissionais, Israel, seriam profissionais mais técnicos, tá? Para que realizam ali o acompanhamento individual dessas crianças dentro da sala de aula. É esses profissionais que os pais estão pedindo aqui em Campo Grande, e também para melhorar de uma certa forma a educação especial como um todo aqui na capital, tá? Então, o único pedido deles nessa manhã é que sejam cumpridas as promessas. Nós tivemos aí cerca de quatro audiências públicas no ano passado, com encaminhamentos à Prefeitura, pedindo aí essa contratação, essas contratações, e nada por enquanto foi feito. Eu continuo aqui ainda na Câmara Municipal, vou aguardar o final dessa audiência para conversar novamente com o vereador e saber, então, com ele, a partir de todas essas disputas feitas aqui nesta manhã, o que realmente será feito a partir de agora, e o que será encaminhado principalmente para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, para a gente ver, então, essa melhoria, se essa melhoria vai acontecer, o que todo mundo pede nesse momento são prazos. Seja lá qual prazo for, em dois meses mais contratações, em seis meses a abertura de concurso público. Então, o que as famílias querem, o que os pais querem, o que as lideranças desse movimento da Educação Especial de Campo Grande querem nesse momento, é a agilidade e alguns prazos. Então, eu continuo aqui na Câmara Municipal ainda, para conversar novamente com o vereador, o presidente da comissão, e saber o que vai ser feito. Israel. Olha só, Gerson, a importância desta audiência que acontece aí na capital, e nós estarmos aqui mostrando para Três Lagoas. Porque quem acompanha o TVC agora, quem acompanha os nossos noticiários, o Jornal do Povo, a Cultura FM, sabe quantas vezes nós já entrevistamos aí as mães de filhos autistas. E o ponto principal, viu Gerson, um dos pontos principais da reclamação dessas mães era justamente no acesso à educação. Não é ter escola, não é ter escola. É ter uma pessoa capacitada para atender essa criança. Olha só a iniciativa aí na capital, espero que seja também copiado por outros municípios, e realmente, fazer a audiência, ouvir as entidades, ouvir os pais, mais do que principal, além de ouvir, é a ação do fazer. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Qualquer novidade pode nos acionar aqui, você tem a preferência. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo. Muito obrigado, Zé. Realmente, educação especial é um tema que não é discutido só aqui em Campo Grande, né? Realmente, em todas as cidades, isso tem que ser discutido. Tomara que em Três Lagoas também isso seja discutido, e não só em audiência, mas que sejam feitas mesmo ações concretas para melhorar a educação. Um bom dia para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, tá aí então a informação direto da capital.